Acorda! Eu já estava acordada há muito tempo e essa voz me dizendo, acorda! Eu já tinha acordado, tomado banho, trocado de roupa, pego um ônibus, conversado com pessoas, entrei no trabalho, trabalhei, fiz o lanche, trabalhei, fiz o lanche, trabalhei, almocei um milhão de vezes. Acorda! Fiz cálculos para muitas pessoas, menos para mim. Eles me ligavam. Acorda! Parafusei peças, consertei, reformei. Montei, 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 montei peças. Dormi em pé, sou a mulher do futuro Não ouço barulho de crianças, nem choro de bebês que atrapalhem a minha eficiência Ônibus lotado Essa é a última chamada, me disseram Acorda Mas eu montei, 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 montei Eu acordei Agora que você acordou, tudo vai ser mais difícil, porque todos estão dormindo Assim me disseram